A CIDADE NO BRASIL 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 Que resto eu vou fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que raio? Drake? Drake! Não dispara! Não dispara! Ele é meu. Desculpa lá. Não faz o meu tipo. Não. Não, não, não. É impossível! Oh, merda! Eu vou dar o cabo de ti! Ah! Vais morrer! Anda lá, seu porco nojento! Tu barter! Tu barter! Vem zla! Vais morrer aqui! Ah! Drake! Drake! Não! Achas mesmo que me podes parar? Enfrenta-me como um homem! Anda lá, seu porco nojento! Tu barter! Ah! 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 Anda apanhar-me! Anda apanhar! Vamos a isto! Vais morrer aqui! Não! Não! Não vais interferir no destino! Experimenta-la! Dê isto! Ah, mas porquê que não morres? Vamos a isto! Toma-lá esta! Vamos a isto! DREAK! Vais morrer aqui, pá! Ah, mas porquê que não morres? Toma lá esta! Oh merda! Vá lá, vá lá, morre! Vá lá! Ataque! Ataque! Porra! Enfrenta-me como um homem! Ataque! Ataque! Lazarevich! Ataque! Pensas que eu sou um monstro? Mas tu não és diferente de mim, Drake! Quantos homens já mataste? Quantos são hoje? É isso mesmo, rapaz! Sem compaixão! Sem misericórdia! Ataque! Ataque! Não! Não! Tu não tens a curagem! Talvez não! Mas eu estou aí! Não! Não! Ataque! 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 O que é que esta merda me contesta? O que é que esta merda? 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 Sim, ela é uma péssima doente Teimosa até mais não Não sou teimosa, sou impaciente Então Nenhuma safira gigante Mais uma vez, não E tens a certeza? Sim É apenas uma metáfora, Sully Metáforas não pagam contas, rapaz Ah, há de aparecer alguma coisa É preciso ter fé Pois Com isso e com os trocos Ficas com os trocos Ah, para que lado foi a Chloe? Adeusinho Oh não És um velho baboso, Sullivan Aham Estiveste bem, Nate Eu acho que ele aprovaria Achas? Então Pronto, vamos a partir daqui, hein? Eu não sei Ainda nem sequer pensei nisso Pois, claro que não Mas por outro lado, eu também não Ainda bem Então Numa escala de 1 a 10 Quão assustado ficaste com a ideia de eu morrer? Quatro Quatro? Sim, porquê? Um quatro? Sim Era pelo menos um oito Um oito? Era de certeza um oito Um oito? Aqueles guardiões é que eram um oito Estás a brincar comigo? Não, eles eram horripilantes Então o que é um dez? Palhaços Palhaços? Contam mais que a minha morte? Eu odeio palhaços Palhaços? Eu odeio palhaços Ah, já percebi Pensaste que eu estava morta? Não Não, pensaste que eu já era? Não Pensaste sim E ramaste lágrimas Muitas lágrimas Lágrimas? Estavas a chover? Não estava Tu estavas inconsciente e estava a chover Estava um dia cheio de sol e tu não paravas de chorar Não havia sol nenhum e estavas inconsciente Como queres Eu guardei as tuas lágrimas num frasco Eu tenho provas Quadro